E depois de ser adiado por causa da chuva, tivemos neste domingo a classificação do Grande Prêmio do Brasil. Mas tivemos chuva nessa quali, que deixou a classificação bem emocionante. Tivemos Lewis Hamilton sendo eliminado no Q1, tivemos Max Verstappen sendo eliminado no Q2 e tivemos a pole position do London North. Fora as várias bandeiras vermelhas que tivemos nessa quali, é bem provável que não vamos ter os 20 carros no grid durante o Grande Prêmio do Brasil, que vai acontecer meio-dia e meia. Então, para você que não pôde acompanhar a classificação, se liga neste vídeo. Vamos trazer para vocês um breve resumo do que aconteceu nessa quali. Mas antes, um recadinho rápido, pois a Overtake Store já saiu na frente e lá já tem a camiseta do Gabriel Bortoleto na Equipe Sauber. É, rapaz, vocês que querem adquirir a camiseta da Equipe Sauber com o nome do Gabriel Bortoleto nas costas, já corre e clica no link que está na descrição do vídeo e utilize o cupom POINTFU para garantir a sua camiseta, hein? E bora começar o resumo informando que tivemos chuva e pista bem molhada no início da quali. Com isso, os pilotos tiveram que utilizar os pneus azul, que são os pneus de chuva extrema. E isso é bom, pois sabemos que a chuva nivela todos os carros. Então, o importante é o braço do piloto. É, para ver qual piloto seria melhor numa condição de pista molhada. Logo no início, vimos o Leon Lawson indo para a área de escape, depois vimos o Guany Ju e o Lance Stroll também. E tivemos o Lewis Hamilton, o Valtteri Bottas e o Lance Stroll tendo suas voltas deletadas por ultrapassar o limite de pista. Faltando 8 minutos para encerrar o Q1, tivemos a primeira bandeira vermelha. O Franco Colapinto acabou perdendo o controle da Sol Williams no S do Senna e bateu no Softwall, causando assim a bandeira vermelha. Depois de alguns minutos de paralisação, tivemos o reinício da quali e tivemos mais chuva. Vimos o Oliver Berman até indo para a pista com pneus intermediários, mas acabou voltando com os pneus de chuva. Depois, vimos o Nico Huckenberg indo para a área de escape. Max Verstappen tendo sua volta deletada, mas depois ele conseguiu dar outra volta que o garantiria no Q2. Mas, enquanto isso, Lewis Hamilton acabou levando a pior. Não conseguiu fazer um bom tempo para ir para o Q2 e acabou sendo eliminado. E o Lando Norris, por pouco, não foi eliminado nesse Q1. Os mais rápidos do Q1 foram o Max Verstappen, o Alexander Albo e o George Russell. E os eliminados foram o Lewis Hamilton, o Oliver Berman, o Franco Colapinto, o Nico Huckenberg e o Guanidio. No Q2, a chuva diminuiu. Tivemos até o Oscar Piastri indo para a pista no início com pneus intermediários. No começo do Q2, vemos o Max Verstappen cravando o melhor tempo, só que logo depois, Oscar Piastri fez a melhor volta com pneus intermediários. Com isso, os pilotos foram para os box para trocar os seus pneus. Tivemos o George Russell rodando na curva 10 e, faltando 6 minutos para acabar o Q2, Carlos Sais, no S do Senna, acabou perdendo a traseira da sua Ferrari e bateu no softwall, causando uma bandeira vermelha. E olha que a batida da Lee ficou bem o carro da Ferrari, hein? Vamos ver se a equipe consegue tomar esse carro para a corrida. Depois de alguns minutos, tivemos o reinício do Q2, com todos os pilotos utilizando os pneus intermediários e, faltando menos de 1 minuto para acabar, o Lance Stroll acabou perdendo o controle do Sastomart depois do S do Senna e bateu no softwall, causando uma bandeira vermelha e isso acabou atrapalhando os pilotos que estavam fazendo suas voltas rápidas, como é o caso do Max Verstappen, que levou a pior e acabou sendo eliminado. Os mais rápidos do Q2 foram o Lando Norris, o Fernando Alonso e o Oscar Piastri e os eliminados foram o Volta de Botas, o Max Verstappen, o Sérgio Pérez, o Carlos Sais e o Pierre Gasly. Já no Q3, era a hora da verdade. Era o momento que veremos qual piloto seria o mais rápido e iria garantir a pole position para o grande prêmio do Brasil. Logo no início do Q3, vimos o Lando Norris fazendo a volta mais rápida com o Oscar Piastri em segundo e, faltando menos de 7 minutos para acabar o Q3, tivemos outra bandeira vermelha, pois Fernando Alonso acabou perdendo a traseira de sua Aston Martin, rodou e bateu no softwall na curva 11. É, a equipe Aston Martin vai ter muito trabalho com os dois carros danificados. Depois de alguns minutos de paralisação, tivemos o reinício do Q3, vimos o George Russell indo para a área de escapa na sua volta rápida e, faltando pouco mais de 3 minutos para acabar, tivemos outra bandeira vermelha. Desta vez, foi o Alex Albo que incorporou o Logan Sarge e bateu forte na curva 1. É, ele nem tinha completado a curva, ele acabou pegando na linha branca, seu carro distracionou e ele bateu forte causando uma bandeira vermelha. E pelo estado de seu carro, duvido que Alex Albo consegue participar do grande prêmio do Brasil, hein? Depois de alguns minutos, tivemos o reino e isso do Q3, Lando Norse melhorou seu tempo, depois vimos o Oscar Piastre indo para a área de escape e jogando fora sua oportunidade de fazer um tempo melhor, depois tivemos as surpresas desse Q3, vimos o Leon Lawson marcando o segundo melhor tempo, depois o Yukitsunoda tomou o segundo tempo do seu companheiro de equipe, vimos Lando Norse melhorando mais ainda o seu tempo e no finalzinho, George Russell travou o segundo melhor tempo, ficando a quase dois décimos do tempo do Lando Norse. E com isso, depois de quase uma hora e meia, tivemos o fim da classificação, com o Lando Norse sendo o mais rápido, o George Russell em segundo e Yukitsunoda em terceiro, Esteban Ocon em quarto, Leon Lawson em quinto, Charles Leclerc em sexto, Alexander Albo em sétimo Em oitavo, Oscar Piastre Em nono, Fernando Alonso E em décimo, o Lance Stroll Bom, vocês estão vendo aí a posição que o Maxwell Stappen vai largar, só lembrando que ele ainda vai ter uma punição de cinco posições no grid de largada. E assim, e assim, com esse tanto de batida que tivemos, com certeza vamos ter muitas mudanças aí nesse grid de largada. Fernando Alonso e Lance Stroll provavelmente se largar, vão largar do Pitlane, Alexander Albo que está em sétimo, eu duvido que ele vai largar, ele danificou bem a sua Willis, a não ser que pegue o carro do Franco Colapinto, não sei se isso vai acontecer. Então, vamos ter mudanças no grid de largada, pode ter certeza. E, claro, assim que for confirmado tudo, vamos trazer para vocês aqui no Ponte a Fio. Então, se ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Lembrando que a corrida terá largada a partir de meio-dia e meia. Se não acontecer nada, né? Se não tivermos muita chuva, meio-dia e meia teremos a largada do Grande Prêmio do Brasil. E agora eu já quero saber, para quem vocês estão torcendo para vencer o Grande Prêmio do Brasil? Está tudo aí indo para o Lando Norse vencer essa corrida e diminuir mais ainda a sua diferença para o Max Verstappen. Lando Norse só não pode dar mole aí, né? Bom, se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!